Olá, galerinha do Quitoano, que bom estar aqui com vocês novamente. E hoje para mais uma aula de filosofia, isso aí. Essa semana também estamos revisando assuntos já debatidos, assuntos anteriores. E hoje vamos estar aí, retratando novamente sobre a liberdade, não é? Como na aula anterior, a tia passou lá a parábola, a tia mostrou a parábola e refletimos sobre ela, não é? Tem muita gente que está aí, parabéns, fizeram aí o resumo sobre a parábola. Então, a liberdade aí, como mostrava também, retratando novamente a parábola, o pássaro, né, ele foi criado como uma galinha, ou seja, ele viveu em um outro mundo diferente do dele, não é? Aí eu faço a pergunta, se nós não tivéssemos, na verdade, a nossa cultura, nossa família, fôssemos em uma outra família, será que a liberdade seria a mesma, não é? Por quê? Estaríamos com culturas diferentes, não é? Com famílias diferentes, que aí carrega tradições, culturas, não é? Se fosse país também, país diferente. Ou seja, então a liberdade não é a mesma para mim, que seria hoje, não é a mesma que se eu fosse, se eu morasse em um outro país, é, conviveste com uma outra família, né? Então, tudo isso, a liberdade afeta, né? Contribui, vamos dizer assim, ela contribui para o que eu tenho, a bagagem que eu carrego, o que eu tenho de cultura, né? As regras que eu compro para com toda a minha família, né? Então, isso influencia muito, assim como o pássaro, né? Que conviveu tanto tempo, sendo lá uma galinha. Então, isso ali, e a liberdade para mim hoje, que pode ser hoje, há dois, três, quatro anos, eu já posso ter um outro pensamento do que eu quero para mim, como liberdade, né? Ser livre para mim, ah, eu quero ser livre por isso, por isso. Mas há dois anos, será que eu penso aquela mesma coisa que eu queria ser livre, que era por determinado motivo? Então, ela pode vir a mudar com a consequência aí, né? De atos, de regras que vão surgindo na vida de cada um de nós, né? Então, ela pode ter essa mudança, né? Diante de consequências. E será também que ela pode ser influenciada, a liberdade? Veja quantas reflexões, né? Em uma só palavra, né, gente? Liberdade. Porque ela envolve vários aspectos, né? Várias coisas aí estão envolvidas nessa questão de liberdade, né? Então, eu vou deixar com vocês uma pergunta, certo? Vou estar mostrando aqui, vocês vão... Podem estar perguntando aí para o papai, mamãe, para quem está próximo a você, tá? Só para vocês debaterem aí juntos sobre essa pergunta que eu vou fazer agora. Olha só. Olha aí, gente. Olha a pergunta. Todo ser humano é completamente livre para fazer as escolhas que deseja ou sofre influência de outros fatores. Nesses fatores aqui, pode ser pessoas, né? Ninguém da sociedade, pode ser familiares, pode ser um bem material, né? O que te influencia? Que fator será que pode te influenciar? Né? Então, quero que vocês reflitam sobre essa pergunta aí, junto com quem está aí com você, tá? E envia para a tia a resposta. Faz aí, copia ela e a resposta, tá bom? E envia para a tia. A tia está aguardando. E a nossa aula de hoje fica por aqui. E até a nossa próxima aula, galerinha. Beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL